Se você está rodando na 2, que bom que você é bicho. E aí, Marcos, queria tanto ver se tré rodando na 2, seria uma novidade. Eu também queria, só queria dar risada das falhas. Eu não duvido não que daqui a um dia vai aparecer. Ah, agora é o passeio. Aqui fica a mão venta na praia. Se ela está cá, já deveria ter sido cortada há muitos anos. Principalmente o K7. Está preparando para ir lá para a tal da Gerdal? O driven estreou. Estava operando, estava tipo, era uma distância. Olha o J36. Estava rodando ontem. Olha que está aí, passou. O cara, ele se rasca. Está com a televisão embalada até. Só que o próximo é um dia. Estou com calor, estou aqui de pegar um dia. Vamos pegar essa hora. Vamos descer aqui. Ah, vamos. Vamos descer na próxima, caralho. Descer na próxima. Ah, vamos. Ah, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.